Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos falar da história de Vituosa Ferreira, a irmã de Lampião Mas antes, já se inscreve aí no canal, curte e compartilhe Agora vamos para o vídeo Vituosa Ferreira da Silva era a quarta filha do casal José Ferreira dos Santos e Maria da Purificação Nasceu no ano de 1900 em Vila Bela, na atual Serra Talhada, no estado de Pernambuco No ano de 1919, fez um casamento com Marinho, que era sobrinho do cangaceiro Antônio Este acompanhava todas as lutas do tio e por causa da perseguição Luiz Marinho resolveu mudar para o estado de Alagoas E após a morte de José Ferreira, ele foi morar com a família em própria, no estado de Sergipe Em 1930, resolveu ir sozinho para São Paulo, deixando sua esposa Vituosa com seus três filhos Francisco, Francisca e José Mas em 1931, Luiz Marinho cortou os contatos com a família e nunca mais deu notícia Não se sabe se ele morreu ou o que aconteceu com ele O Ferreira dos Santos, irmão de Vituosa, que morava no estado de Piauí Assim que tomou conhecimento que Luiz Marinho havia abandonado sua irmã Vituosa e seus filhos Comprou uma casa para ela em Juazeiro do Norte, estado de Ceará E deu para ela morar com seus filhos Vituosa morreu em Juazeiro do Norte no ano de 1934, aos 34 anos de idade Após a morte da mãe, Francisco e Francisca continuaram morando em Juazeiro do Norte Enquanto José Ferreira tomou outro rumo Em 1938, para ser mais específico, no dia 25 de julho Entrou para o cangaço de Mampião, seu tio Mas ele nem esperava que seu tio e protetor cangaceiro Seria morto na madrugada do dia 28 de julho de 1938 Três dias depois Esse é a história de Vituosa Ferreira Espero que vocês tenham gostado da história da irmã de Mampião E já sabe, quem gostar, curte, compartilha, deixe o like Valeu pessoal! Tchau! Tchau!